Olá, sou Valentina Certec e agora nós vamos fazer as folhas de calibração para a caldeira. Nós já vimos que aqui tem um transmissor com CPU, transmissor novo, é um transmissor microprocessado, que é o LT300. Ele está testado com manifold, tem um lado de alta pressão, um lado de baixa pressão e equalizadora. No reservatório temos a pressão do vapor, que vai ser aplicado no lado de baixa pressão do transmissor e está isolado por esse pote de selagem. Então, como é que nós vamos definir o range do transmissor? O nível é de 2 mil milímetros, é de 0 a 100%. O transmissor está abaixo do tanque 800 milímetros. Como o transmissor está abaixo do tanque e esse 800 milímetros aparece tanto no lado de alta com o lado de baixa, não vai acontecer nessa montagem a supressão de 0. Mas nós vamos ter aqui a elevação de 0, porque 3 mil milímetros menos 800 milímetros vai dar uma elevação de 0 de 2.200 milímetros. Então, esse transmissor vai receber uma pressão de 2.200 milímetros de coluna d'água no lado de baixa pressão. Então, vai descer o 0. O 0 vai ficar baixo. Mas como é que nós vamos calcular o range? Para nível 0, tem que ir vazio, você tem quanto? No lado de alta pressão, você tem os 800 milímetros dessa coluna aqui da referência da tomada de impulso HP. No lado de baixa pressão, você tem 3 mil milímetros. Em ambos os lados, você tem a pressão de vapor. Acontece aqui. Então, 800 milímetros mais a pressão de vapor, 3 mil milímetros mais a pressão de vapor, que vai desaparecer na hora que você fizer o delta P. Corta a pressão de vapor, vai dar um resultado aqui. 800 menos 3 mil vai dar menos 2.200. Então, o valor inicial da nossa folha de calibração vai ser menos 2.200. Quando o tanque estiver em 100%, você tem um acréscimo aqui no nível de 2 mil milímetros. Então, quanto é que você tem de pressão no lado de alta transmissor? 2.800. 2.800 milímetros de coluna d'água, mais a pressão de vapor. E no lado de baixo, continua sendo o pote de selagem, a referência, com 3 mil milímetros. subtraindo, vai dar menos 200. Então, qual que é o range do transmissor? Vai ser de menos 2.200 para zero de nível, menos 200 para 100% de nível. Então, essa é a folha de calibração. Como é que você calibra o transmissor? Usando um RAT. Então, você informa para o transmissor que ele vai fornecer 4 miliamperes quando tiver um ΔP de menos 2.200. E que a corrente vai ser de 20 miliamperes quando o ΔP for de menos 200. Usou o RAT, colocou esse valor e está calibrado. Agora, como fazer um transmissor antigo, um transmissor que não tem CPU? Vamos ver aqui a seguir. Então, nesse esquema, nós temos aqui, está representando um transmissor, um transmissor eletrônico, um transmissor sem CPU, que pode, de repente, você encontra o equipamento desse instalado funcionando ainda. Então, o que acontece? Você tem aqui o nosso manifold, aqui fica mais fácil de ver o manifold, uma válvula do lado de alta pressão, válvula de bloqueio V1, válvula de bloqueio V2 e a equalizadora V3. O pót de selagem continua aqui com 3 mil milímetros, a perna de referência. Então, nós temos os mesmos valores do exercício anterior. Só que agora o transmissor não pode mais partir de um valor negativo, ele tem que ser calibrado de 0 a 2 mil milímetros. Então, a calibração normal do transmissor, como se ele tivesse estado em tanque aberto, no nível 0, vai ser de 0 a 2 mil milímetros. Então, essa é a calibração do transmissor. Então, o que acontece com esse transmissor? Então, nos transmissores que trabalham por realimentação, transmissor eletrônico ou transmissor que não possui CPU, nesses transmissores, além dos ajustes de 0 e SPAM, existe um terceiro ajuste, que nesse caso é chamado de elevação de 0. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos calibrar o transmissor de 0 a 2 mil, normalmente. Só que existe uma coluna aqui, um valor, que é a diferença entre 3 mil menos 800, um valor de 2.200, que é o H3 menos o H2, que vai ser aplicado no lado de baixa pressão. Então, esse valor, depois do transmissor calibrado, se você aplicar essa pressão de 2.200 milímetros lá de baixa, ele vai ficar abaixo de 4 miliamperes. Não vai ficar, vai parar em 2, 3, porque tem o limitador de corrente. Mas ele está recebendo aqui uma pressão de 2.200 milímetros em LP. Como é que você resolve isso? Você desativa a supressão de zero, calibra o transmissor, depois de calibrado, você aplica 2.200 milímetros lá de baixa pressão, e nesse terceiro ajuste, você ajusta para que aconteça 4 miliamperes. Então, é chamar de elevação de zero. Então, elevação de zero é o ajuste efetuado após a calibração do transmissor, aplicando, nesse caso aqui, 2.200 milímetros lá de baixa pressão. Então, está pronta a nossa última folha, foram os cinco folhas de calibração, e essa é para transmissor sem CPU. Certo? Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.